Tchac, 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 tchac Olha o xaolinho, olha o massinho, pra ele liberdade já, mangueira, mangueiro, mangueira, mangueiro, é o comando vermelho, manguinho vermelho, manguinho vermelho, manguinho vermelho, é o comando vermelho, eu disse pra você Deus, olha pelo dois capos, olha pelo russão, olha o polegar, polegar, Deus, olha o xaolinho, olha o massinho, pra ele liberdade já, mangueira, mangueira, mangueiro, é o comando vermelho, mangueira, mangueiro, manguinho vermelho, mangueira, mangueiro, é o comando vermelho, Não perda pra bó, pra civil nem pra perre, então não corre porra, não treme, é a melhor Não perda pra bó, pra civil nem pra perre, então não corre porra, não treme, então não corre porra, não treme Tranquilidade nessa parada Na mineira e no zinco não tem como ir a ação, não existe simpatia geral, tira plantão, alemão, e permei, amigo, dois amigos, o verdadeiro, três com três com cartucheira, fudido, isso é realidade, não é um filme de ação, por isso o DL reforçou o plantão, e do outro lado, meu amigo, Fabinho, eu peço a Deus que eu guarde, Ele com muito carinho, o conselho é o mesmo, o mano fica na pele, oitividade fada, milha, tu sabe como é, e isso foi um recado do plantão, dois amigos, eu vou cantar mais uma vez, o meu rap, proibido No banquinho é sinistro, não tem conspiração, não existe simpatia geral, tira plantão, alemão, e permei, amigo, dois amigos, o verdadeiro, três com três com cartucheira, fudido, isso é realidade, não é um filme de ação, por isso o DL reforçou o plantão, Não adianta, mané, 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 se tenta de novo, a bala vai comer, e do outro lado, meu amigo, RG, se tenta de novo, a bala vai comer, a bala vai comer, a bala vai comer, a bala vai comer, a bala vai comer.